Nós chamamos o bombeiro, rapaz! Você tá quieto aí? Chica meu pai, eu não pedi pra você ficar dentro! Nós chamamos o bombeiro! Ei, Arvaldo! Nós chamamos o bombeiro pra você vir! Olha! Ei! Arvaldo! Fica onde eu disse, tá você? Do lado de dentro! Fica aí dentro! Fica aí dentro! Fica aí! Fica aí! Você éメ traction, você é que você quer? Fica aí! Fica aí! Ómm, não te meatar! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado. 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 Aqui ficou negro como a noite. Aí você não vai detalizar não que tá molhado. Aí eles sacaram a arma e renderam a arma. Agora eles alegam que a arma é de brinquedo. Aí quando eles descerem a gente vai averiguar. Oswaldo, desce daí, pô. Fica dentro. Fica aí, Croia. Senta, relaxa que o governo tá vindo. Ó, não dê ouvido aqui e fica dizendo nada a você não. Confie em...